Música Rapaziada, olha o monstro Ali meu coração bate mais forte, meu Deus do céu Vamos ver Quem vocês vão ganhar? GTSzinho Com a maréia Música Rapaziada, segue essa mina aqui, ela é muito top Tá marcado o Instagram dela E vai correr contra o Opala E aí, A3 ou Opala? Quem vocês acham que leva? Ó, vai dar borrachãozinho É, tentou, tentou Que vale a intenção, campeão Olha aqui, é um GT, é isso? 2.0 Pelo jeito é turbão Contra o chevetinho raiz Eu gosto desses rachas Os caras com os carros de rua Com os carros de arrancada Que eu mais gosto E ó RS Performance Quem quiser, rapaziada Entra nesse site pra aparecer É lá que eu pego as peças dos meus carros Então participe Quir 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 Por racha raiz contra raiz opala e cheveteira ali é turbão, com certeza é por isso que todo mundo gosta de opala, caralho os raiz é muito da hora eu posso ter um gosto particular de gostar mais do Nutella mas os raiz é muito bom olha a fumacinha olha a brisa do ambiente quem tem vertigem acabou de cair no chão olha a maldade olha a que eu vi lembra não, mas acho que o chevete leva todo o peso velho caralho o passo é otimado Ok, tá vindo aí, rapaziada O monstro Se eu não me engano ele tem 400, 500, 600 cavalos Eu não sei quanto, mas é monstrão Olha o que eu falei no outro vídeo, olha o pneuzinho Chicletinho 600 de roda E esse racha, volo GT Contra o Celtinha Turbo Olha a suspensão do bagulho Parece gol quadrado Se eu tinha tá da hora, mas eu queria saber quantos cavalos tem Pode é comer, eu não ando, né Não tem como eu ir lá perguntar pro dono Quem tiver informação, comenta lá embaixo Não tem como eu ir lá A BMW de Drift não É isso aí, sabe quantia a vida Olha o que ele faz E aí, quem ganha a BMW de Drift Olha lá, você a câmera o que eu mando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei! Esse carro é muito legal! Muito legal! Mas rapaziada, o Santanão contra o TV do Richard. Olha isso, velho! Olha isso que coisa louca! Vamos lá, velho! Eu, com o meu Jetta, todo preparado, o câmbio da SG, e os cacete A4, no carro de 310, 315 cv, eu ia tomar pau com um bugzinho, velho! O Jetta, de pista, faz 9-0, 8-9, o cara com reação fez acho que 8-5, 8-6. É, 8-5 no primeiro tempo e 8-9 no segundo, eu acho. Então de reação ele foi mal. Mas 8-5 de pista, eu faço 8-9, o melhor pesma. E aí? 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 Você sai de lado, né? Isso é da hora. Você imagina. É de Drifting? É de Drifting. Os guris são racers, né meu? Os guris são racers. Caraca, olha as rodinhas de Alfa Romeo. Esse carro é tipo rápido, né? Nossa, velho. Você tinha que ficar tipo quieto, né meu? Para, minha piada foi muito boa, cara. Comenta na embaixo se você gostou. Você nunca poderia ter esse carro. Por quê? Porque ele é contra você. Uma placa. Ah, cala a boca. Você é calma. Tipo, levou, velho. É tipo de corrida, né? Ah, chega. Um astral, cara. Um astral, cara. Sim, é brincadeira. Um pouco mais acaba. Um από o trono, né? Ha,筋âta. Um rabo no braço. Isso se refere, ó, v zegar. Umヤ É uma mina, a niege. A gente vai nessa frente, vai mais, vai, 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 primeira vez. Aí rapaziada, 2 seleção traseira, BM, outro Opalão, Norbo. E aí, quem vai levar essa daqui? Mano, eu vou na BM na topcada, velho. Mano, voou alguma coisa da BM ali, ó. Você viu que voou um pedaço da BM no chão? Não. Do nada, caiu um pedaço assim. Não sei se é. Não sei se é. O cara foi pegar lá. Ele foi buscando a Dopala, caiu pra cá, é isso? Não, uma caiu no meio. Acho que ele tá procurando pra ver se cair mais. Não sei se é. Não sei se... Não sei se é. É isso. Não sei se é. Como é isso... Não sei se é. Tchau!